Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Wagner Moreira com mais tutorial para o canal Vision Tech BR. Galera, hoje eu irei falar novamente sobre o code, né? Hoje eu ensinarei para vocês como instalar o screen reader dele de forma autônoma, né? Não acessível, mas autônoma, né? Uma pessoa com deficiência visual pode instalar assim com algum macete. E também como mudar o idioma dele para o português para facilitar o seu uso, beleza? Galera, de já, né? Pode ir compartilhando esse vídeo, marcando as notificações, dando seu like, né? E enfim, deixando aí seu comentário. Vamos fortalecer aí o trabalho. E se você gosta de conteúdo como esse, né? Nada mais justo do que você fazer essas coisitas aí, beleza? Vamos lá. Vou... Tô com um code aqui no Nare Trabalho. E esse code meu está... Ele foi instalado, está sem o screen reader, está em inglês, enfim, né? Eu deixei só um atalho aqui na Nare Trabalho, né? Vou abrir esse atalho. Ok. Quando você abre o atalho, ele cai numa tela. Aqui, né? A tela do code. A tela do interface principal do code. O que você vai fazer aqui para poder ativar o screen reader dele? Você vai subir com a seta uma vez. Aí ele faz barulho no toque, né? Aí duas vezes. Aí nessa opção aqui é a opção Power. Nessa opção Power, você dá uma seta para a direita. Uma vez. Duas vezes. E aqui ele caiu na opção Search. Search. Alguma coisa assim. Que é procurar, né? Enfim, eu não sou muito bom de inglês. Dá o Enter. Aí tem aqui Search Search. Adjun, Livro, ou File, File, Livro. Enfim, para procurar de forma local aqui. Não é essa opção aqui. Você dá uma seta para baixo, vai fazer o mesmo barulhinho, né? Toque. E aqui tem Search Adjuns, né? E dá um Enter. Beleza? Dando esse Enter aqui. Aí aqui você escreve o nome do leitor. Que é Screen Reader. Ou Reader. Reader, né? Enfim. S, C, R, E, 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 N. Reader. R, E, A, D, E, R. E Enter. Aí aqui abaixo vai aparecer. Eu dei uma seta para baixo, né? Apareceu ele já aqui. Mas o leitor, como não está lendo, enfim. Não vai falar nada. É, Code, Serviço, Code, Screen Reader. Algo desse tipo. Você vai dar um Enter, né? Após ter dado a seta para baixo. E um outro Enter para que ele seja instalado. Aí você aguarda um pouquinho. E, ó. Quando ele emite esse barulho. E a voz começa a falar. Foi instalado o Code. Ou, o Screen Reader do Code, na verdade. Beleza? É, a primeira parte do tutorial já está completa. Agora vamos para a parte do idioma. Você dá um Ask. Para ir para a tela inicial. Um, não. Vários Ask. Até chegar na tela Rome, né? Que é isso. Aqui você vai com a seta para cima. 12 itens. Weather. Favorites. Vídeos. Pictures. É, o melhor é sair. Eu vou sair do Code. Vou entrar novamente. A partir do momento que você ativa o Screen Reader dele. Ele não vai ser desativado. Não sei que você vá lá e desative. Então, toda vez que você entrar nele. Ele vai já falar com o leitor de tela. E com o sintetizador que está configurado como SAP 5 no seu computador. É, seta para cima. 12 itens. Moves. Power. Você tem que achar a opção Power. Aí dá uma seta para a direita. Settings. Aí aqui em Settings. Você dá um Enter. 4 itens. File Manager. Aí aqui tem essa opção File Manager. 8 itens. Player. Aqui na verdade você dá só uma seta para a direita novamente. Tanto faz você dar no primeiro item quanto no segundo. Media. Aí tem Mídia. Interface. E aqui em Interface. Interface você dá um Enter. Window. Settings. Interface. Skin. Aí tem Skin. E a opção de baixo. Seta para baixo. Regional. Regional. Em Regional você dá uma seta para a direita novamente. Language. Aí Language. Ou Language. Hoje. Enfim. Você aqui você dá um Enter. Select Dialogue. 75 itens. English. Selected. Aí aqui está em inglês. Eu vou descer com a seta aqui. Aqui não tem como ir pela letra. Tem que procurar o idioma mesmo. Esperanto. Estônia. Ferroís. Finnish. French. French. Galician. German. Greek. Hebrew. Vamos procurar o português. Inglês. Japones. Coreia. Letvia. Lithuania. Macedonia. Malê. Malayalamu. Mauri. Noruídean. Ocetic. Perjan. Perjan. Irã. Polish. Portuguese. Português. Esse português aqui é o português de Portugal. Aí tem o embaixo. Português. Brasil. Português. Brasil. Aí. Aqui você dá um Enter. Porto. Indo. Ajustes. Interface. Aí você volta para a tela inicial. Com o ESC, né? Indo. Home. Doze itens. Filmes. Energia. Doze itens. Seriados. Ó. Já mudou. Filmes. Energia. Ó. Ele está falando energia. Em vez de power, né? Então já está com a interface em português. Doze itens. Se não der efeito, você sai do code e entra novamente, né? E que aí ele vai ficar em português. Às vezes tem algumas coisas que a gente tem que fazer aqui no code que é preciso sair dele e entrar novamente. É tipo reiniciá-lo. E é isso, galera, né? Tutorial rápido aí. Com algumas dicas, né? Sobre o code, né? Para agregar naquele tutorial que eu já tinha feito. E, enfim. Gostando do vídeo, né? Já sabe. Compartilha. Inscreva-se no canal. Se não é inscrito, marque a sininho de notificações. Dê o seu like. E é isso aí. Tchau. Tchau.